A Páscoa é uma das comemorações mais importantes das culturas ocidentais Significa renovação e esperança Para muitos é uma oportunidade de celebrar as relações familiares e amizades Mas a situação de unificação do dia com a família, até entes queridos também E aqueles que possam estar junto com a gente Mas imediato a família se reunir junto naquele momento sagrado Porque às vezes não consegue, com o horário de trabalho, o horário de almoço A pessoa vive correndo, para falar a verdade Às vezes nem em casa vem almoçar, almoça na rua mesmo E nessa época do ano, o comércio cria expectativas de boas vendas Devido a procura por alguns produtos que são comuns no período A gente sempre costuma comprar assim, acompanhar na semana santa Esses detalhes dos cristãos que nós somos Então a gente compra o peixe e sem espinho, para facilitar um pouco mais É um pouco mais caro, mas facilita num ponto, para não ter nenhum problema de saúde E houve de páscoa também, entre nós adultos e as netas também Dona Lúcia, como que a senhora se prepara assim para a páscoa? Tem que ter o peixe? Claro Eu sou cristã e eu gosto de... Na quaresma toda, hoje mesmo foi um dia, sexta-feira, peixe Clésio Oliveira, que é gerente de supermercado Fala sobre as expectativas de vendas e a preparação das ofertas para abril A páscoa é muito importante, para reunir toda a família E aqui no nosso mercado a gente tem todos os itens que o cliente procura Tem aqui, são várias ofertas no peixe, ovos de páscoa, chocolate A gente vai colocar, são várias ofertas para atender o nosso cliente A expectativa das vendas são boas, a loja está toda preparada para atender o nosso cliente São várias ofertas, a semana tem, a gente coloca duas ofertas por semana São mais de 100 itens, cada oferta que a gente coloca Se o cliente quiser acompanhar nosso Facebook, nosso Instagram, nossas ofertas estão lá também A páscoa de 2022 deve ser melhor do que ano passado De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo O valor das arrecadações para essa data é de 2,16 bilhões Um aumento de 1,9% em comparação ao ano passado Esse crescimento é devido aos novos postos de trabalho Onde as famílias estão tendo oportunidade de ter a empregabilidade voltando Com isso o consumo cresce A intenção para fazer novas compras, fazer mais gastos É a confiança devido a já estarem voltando ao mercado de trabalho Com isso todos nós ganhamos O comércio cresce, o consumo aumenta, as vendas sobem E o país volta a crescer